E aí, gente? Eu sou o Lucas e o vídeo de hoje é sobre o Andrigo. Ele fica? Ele sai? Bom, a novela que já tá acontecendo há algumas semanas é a seguinte. A suposta ida do Andrigo para o esporte. Bom, o jogador Richelli do esporte estaria envolvido numa troca que o Internacional iria fazer. E essa troca seria justamente do Andrigo, que é jogador do Internacional, só foi emprestado aqui para o Ceará. O Andrigo ir para o esporte e o Richelli ir para o Inter. Bom, eu já vi algumas matérias e alguns vídeos até aqui no próprio YouTube que dizem, por um lado, que o Andrigo vai ficar, o Ceará não vai deixar ele ir e, por outro lado, que diz que ele vai sim para o esporte. Eu vou falar agora as duas opiniões, tá? E a minha também. Bom, Andrigo vai para o esporte. O argumento que estão dizendo que o Andrigo vai para a justificação do Andrigo para o esporte é que o Inter ainda pode fazer o que quiser com ele. Então, o Inter poderia simplesmente pegar o Andrigo, falar com a diretoria do Ceará e dar o Andrigo para o esporte e receber o Richelli, né? Porém, seria muito chato, porque o Inter deu o Andrigo ainda nesse ano, começo desse ano. Jogou pouco... não jogou pouco, jogou até bem, mas não ficou tanto tempo, né? Caso ele saia. Não ficou tanto tempo aqui no Ceará e já vai sair de novo. Bom, então seria meio ruim pela parte do Inter. E, por outro lado, a minha opinião e a opinião do presidente do Ceará, o Robson de Castro. Bom, o Robson de Castro disse que o Andrigo, sinceramente, não vai ter o que fazer lá no esporte. Porque aqui o Ceará está jogando duas competições. O esporte só está... uma foi eliminada da Copa do Nordeste pelo Ferroviário. E o presidente Robson de Castro, aqui do Ceará, disse que ele está disposto a pagar a multa e o Andrigo virar jogador do Ceará. Ou seja, o Andrigo não ficar dependendo mais do Inter, né? Então, e a minha opinião é que seria chato, da parte do Inter, pegar o Andrigo e levar para o esporte. Mas também realmente não faz sentido. Aqui o Andrigo ganha mais, vai jogar mais, está jogando muito. E é isso, gente. Ainda não temos uma resposta conclusória, uma resposta certa de que ele vai ficar ou se ele vai sair. Mas é isso. Mais informações, eu volto. E eu quero saber também a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários, deixa o seu like e se inscreva. E até a próxima!